Pessoal, lá embaixo está a cidade de Alto Paraíso E agora o trecho mais pesado desse trajeto até Campos Belo É aqui, de Alto Paraíso a Santa Terezinha de Goiás E eu vou tentar mostrar uns pontos mais críticos Então está aí, vamos sair aqui Procurar aqui um lugar mais baixo Para não cortar pneu Já cheguei E na hora que vem o carro Aí tem um stop Tem umas ruas aí na frente As ladeiras boas